Pega nas tuas coisas Na minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Há dias Que quase caímos Olha nós Somos humanos Subimos Mas também choramos Quero que tudo Fecha como o ar Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Em direção Pega nas tuas coisas Pega nas tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu amigo Amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Somos humanos Somos humanos Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo o que eu quero Quero que tudo seja A lua A lua Viva o nosso amor Viva o nosso amor Viva o nosso amor Quero que tudo o que eu quero Quero que tudo seja Quero que tudo o que eu quero